Bom, o destaque do meu projeto é esse grande forro ripado, que aqui eu procurei valorizar a inclinação do telhado, mas você pode utilizar na sua casa com um forro normal. A ideia é trabalhar as ripas com uma profundidade interessante, uns 10, 15 centímetros, e essa profundidade, além de criar um grande impacto visual, ela permite que você possa esconder a parte toda de sonorização e a parte de iluminação, criando uma amplitude, criando um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor. Legenda por Sônia Ruberti